E o prêmio do pior vestido de celebridade vai para... Segundo o colunista de O Dia, Léo Dias, a mais mal vestida foi Bruna Marquezine. Usando um vestido da Dior Degradé e um casaco de couro da Yves Saint Laurent, o look foi considerado de mau gosto. Até a estilista pessoal da atriz veio a público se defender e explicar o look da atriz. A verdade é que pouco importa, já que a opinião pública já foi emitida. Mas Bruna teve seu ponto alto da festa. Ela foi muito assediada por Neymar e rolou até beijão. O que vocês acharam? Foi mau gosto mesmo? Deixem nos comentários. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.